Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real E daí gente, não se cansaram de tantos buracos não? Não? Então, vem com a gente que tem mais pessoal, tem mais buraco, ok? Vem aqui que nós temos mais um trecho da rodovia 316 no Maranhão, esperando por vocês Querem ir nessa viagem? Então, senta na boleia, aperta os cintos e vem com a gente, vem! Vamos conhecer um pouquinho mais do Maranhão Mais uma leva Mais uma fornada Mais uma fornada de buraco Gente, agora pensa, pensa no caminhão gostoso que está de passar nos buracos agora Ele está mais firme Mais firme Não parece que ele está todo solto assim, sai? E outra coisa, né? Nós estamos bem leves, então E faz dele mais firme ainda A Leila, gente, às vezes está cortando aí, está dando umas interrompidas no vídeo aí Para a gente pegar a maior parte de buracos possíveis para vocês verem como é que está a região, sai? Mas entre um buraco e outro, tem aí um espaço aí de asfalto bom, tá? Aí uns 5, 6 metros de asfalto bom Agora ainda tem, ó, agora tem Não, não dá para dizer que é tudo buraco, né? Tem aí uns 10 metros de asfalto bom entre eles aí Então dá para... Olha os tratores aí trabalhando Tratores trabalhando aqui É, estão trabalhando na roça aí, estão virando a terra Estão grandeando aí o solo Aqui dá um pedaço sem asfalto, mas não parece tanto buraco Não parece tão fundo os buracos É Os buracos tem bastante, mas não parece tão fundo Olha só Aqui o asfalto foi-se embora Pediu para sair aqui o asfalto Perdeu para os buracos É buraco Devemos estar chegando em Vio 12 Vio 12 Vio 12 é aquela cidadezinha que às vezes a gente tem que desviar também de buraco Acho que é Aqui que é Aqui, gente, tem um lixão aqui, ó Passar do lado de um lixão aqui, ó Criação de... Cruz Frango Frango Black Black Angus Olha aí, ó Cheio de frango aí, ó Aqueles Black Angus aí, ó É, frango de brindeira aí, ó Tá vendo? É Se você não conhece de frango, não vem aí espregar meu negócio, tá? Tem mais frango aqui, ó Frango de raça, ó Tudo Black Angus Mataram um já, aí É Já Pegaram É, esse é o lixão aí, ó É, esse é o lixão aí, ó Ao ar livre Agora vamos entrar aqui, cidade de Pio 12 Pio 12, Maranhão BR-316 Aí galera, quem for de Pio 12 aqui, aquele abraço do marinheiro, pra quem é de Pio 12 Pra todos os maranhenses? Pra todos os maranhenses, um abraço do marinheiro e um abraço da Leila também Olha aí, entrada de Pio 12, bem esburacada também E aqui tem um tranche que nem asfalto tem aí Pio 12 Maranhão E nós ainda procurando um lugar pra tomar nosso café da manhã? É Será que aqui tem? Eu acho que não Tá chegando pro jeito Tá indo na faxina Comer uma panelada? Opa Conta aí Um mocotó, uma panelada Olha ali gente, ali já não tem mais asfalto Ainda quando não tem asfalto nenhum Às vezes fica até melhor Buracos não são tão grandes Do que exatamente, porque quando tem os buracos maiores Olha aí tem bastante, não tem panela, só bolos Só bolos e, bolos e tortas, diga o seu bem Quando a gente gosta de parar assim gente, nós precisamos parar muito pra comer Só que a gente gosta de comer, só que a gente gosta de comer, só que a gente gosta de comer Barulheira agora É, agora tem essa costela de adão aí, que dá uma barulheira pra caramba Barulheira e poeira né Olha a poeirada de dar Mas aí quando se torna só terra Por incrível que pareça Parece melhor de andar Porque quando tem buraco nas faldas Mas aí, saindo da cidade de Zedoca Não Não Ei, meu Deus do céu Minha memória tá aí ligada Saindo da cidade de Pio 12 Ainda Tem aqui um pouquinho de Costela de adão É, aquelas costela de adão Isso mesmo Em memória, hoje aí tá acesa Pegando os erros do marinheiro E agora tem um trecho Aí de asfalto bom Vamos ver até quando A entrada Mórtico da entrada de Pio 12 Mostrando aí o símbolo do 12 E algarismos romanos Vamos andar lá Aqui tá boa a estrada É, aqui já tem um trecho já tampado Então para o buraco Um quilômetro depois Faz por aqui Olha aí, bem perto Um pesco-pague Não sei se é pesco-pague Olha aqui Que é mais delas Delas lagomu Opa, esse é fundo Esse é fundo É, nem tanto Só um pouquinho Bora Olha o capô aí Balançando Né Agora os rodados traseiros Desce um Desce outro Isso Vamos devagarzinho Passar mais no meio Aqui que parece que tá menos Menos prejudicado É O celular chega a dançar Na mão da lei Olha ali as lagoas Chacrinha bonita, hein Cheio de lagoas O cara trabalha com bicicultura Pelo jeito Bastante tanque de peixe Açude Agora vamos ver Quanto tá indo mais Agora deu mais dois quilômetros Que O asfalto estava melhor Olha aí E agora Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Vou por aqui É, gente É bastante Uma buraqueira grande Sorte que não tá chovendo E daí dá pra ver O tamanho do buraco Dá pra ver O tamanho do buraco Mas se tá chovendo Daí seria melhor Porque daí a água Tapava os buracos Tá chovendo Agora tem que tomar cuidado Porque tem gente Ultrapassando pelo acostamento Aí, ó As motos aí Passando pelo acostamento Aí fica mais complicado Duas mulheres Com uma moto Sem capacete A gente vê bastante Nesses burrinhos À beira da rodovia, né? Sim Olha aí a buraqueira Agora aqui Sem asfalto Já que aqui A gente tem que cuidar Muito, gente É dos buracos E sempre que for desviar Aqui tem muita atenção Porque muita gente Vem pelo acostamento Né? Porque também Estão desviando, né? Isso Que nem essas duas meninas Aí, ó Elas vieram me ultrapassando Pelo acostamento Se eu não Não me ligo Ou desviar pelo acostamento Já Já derrubo elas Então Tem que prestar muita atenção Quando for desviar Quando for pra outra pista Então Nem se fala, né? Olha o carreteiro Ainda tem muita opção Olha ali, ó Olha o pneu do buraco Ele caindo dentro do buraco Aqui já tem no acostamento Também Estes aqui não são tão furos Legal, as casas aí Envolta É, gente Aqui se não bastassem Os buracos A pista também Está se indo embora Para os lados Aí, ó Agora nem tanto Passamos por um lugar ali Que a pista está caindo Para os lados Tipo aqui assim, ó Só que ela Estava descendo toda ela, né? Não só no meio Deixa eu esperar o caminhão Olha o caminhão caindo ainda Os buracos Buraco, hein? Olha ali, ó A pista Se desmanchando Cedendo para os lados Aqui também está cedendo para os lados Vai rachar essa pista no meio Cinco quilômetros Nós andamos Ó, aqui a pista Ó Olha que vai estar inclinando para os lados Aqui, do lado de lá Por cinco quilômetros Nós andamos Que tinha menos buracos Tinha mais esporádicos Assim, os buracos Aqueles solteiros Que você falou? Isso É, parece que a pista está se rachando, ó E cedendo para os lados É, e agora tem uns buracos maiores aqui Os que vem devagar São buracos grandes Olha o caminhão aí, gente, ó O caminhão, ele se deita todo E não tem como vir muito para a direita aqui Porque olha o outro buracão O outro lado está maior Tem que ser bem devagarzinho mesmo Olha o capô Olha o capô É Balança-se todo, né? Todo Balança todo o caminhão Esse trecho está bem complicado Porque a pista também está cedendo Então se torna mais Pior ainda, né? E daí ela pende para o lado Aquela carreta foi desviar na contramão ali Mas a pista está cedendo, olha E você vai também? Sim Olha Aqui está melhor Apesar de vim lá um pouco Mas está melhor Olha aí, ó É Alguns trechos, gente Como eu posso Definir essa Essa rodovia aqui Tem uns trechos ruins Tem Concordo Mas tem outros piores Tá? Mas pior ainda E tem outros Que são quase que intransitáveis Tudo tão ruim Que são É esse trecho aí De Praticamente Olho das Cunhãs, né? Isso Olho da água das Cunhãs Até Até aqui por enquanto, né? Nós estamos aqui Perímetro urbano de Arataui Arataui É o nome do lugar Limite de município Bela Vista do Maranhão E Satubina Olha aí Satubina ou Satubinha? Sei lá Satubinha Olha aí Passando por uma ponte Olha que rio Olha o lugar bonito O rio está na frente Daquele ali Parece uma lagoa Ah, tem O rio está aqui na frente Olha, ó O rio aqui Os barquinhos lá Lá tem bastante barquinhos Ali o rio Bastante barquinhos Ali também Lugar bonito Bem bonito É nossa cidade Que aquele dia O menino Não Com a carrocinha Andou rápido? Não Foi lá em Pacabalco Ah Olha aqui Olha aí As buraqueiras Que dá no asfalto Muito buraco Quando eu vi que tinham Cobrido alguns buracos Eu pensei que tinham Conseguido cobrir todos Não Tem bastante buraco Porque É, mas é É que nem eu digo, né A gente tinha esperança Porque a última vez Que a gente passou Tinha o pessoal trabalhando Cobrindo os buracos Tinha Eu acho que foi naquele trecho Lá atrás Que a gente pegou Lá no Pacabal E aquela região de Pacabal Ali ainda tinha Muitos buracos E agora não tinha mais É E agora já Camparam tudo O pessoal faz Essas barraquinhas Aí, gente Ó Tem pau a pique Rebocada com barro Pra poder vender aí Normalmente Algumas coisas aí Da Da região mesmo Olha aí Passar devagar Aqui eles costumam vender Muito castanha Coco Castanha do Parado Frango Tem o que? Frango Frango Tinha frango? Vende a ser frango Olha só Frango Daipira Provavelmente, né Acredito que sim Olha Por isso eles fazem Essas barraquinhas Aí, ó De barro Agora tem um trecho ali Que tá bem Escuracado Acabou o asfalto E o pessoal Assim É assim, gente A região aqui, ó O pessoal anda sem capacete Mesmo Normal O cara tá com a moto ali, ó O cara de capacete Capacete no braço E a mulher sem capacete É o moto-táxi É o moto-táxi A mulher tá sem capacete, ó Entendeu? Isso é uma BR Federal, hein Uma rodovia federal Mas não pensa vocês Se a polícia passar aí A polícia não multa Pega mesmo É, porque lembra Numa cidadezinha aí Que a gente parou Pra comer a vez passada Sim A moça Tava andando na BR Ela cruzou a BR Cruzou Cruzou a BR Cruzou a BR A polícia veio atrás Porque daí ela disse Que nas ruas Da cidade Eles não se importam Mas Entrou na BR Eles pegam mesmo E olha só Quatro motos Quatro motos aí Quatro motos Só o Só o Cinco Cinco pessoas Só o piloto da Mototaxi Isso Né? O capacete Isso Mas isso é normal Aqui no Nordeste é normal Não sei se é por causa do Calor Normalmente por causa do calor Né? E hoje em dia Por causa desse Do que está acontecendo No país todo Com essa doença aí O pessoal se Muitas vezes Se recusa Ficar usando o capacete Que todo mundo usa Né? É tipo o mototaxi O mototaxi O capacete do mototaxi Que todo mundo usa Então daí É uma coisa Que o pessoal Procura não Não usar Olha o que lindo O lugar aqui Ó Não sei que eu vou Para ultrapassar Mas nem é muito Móvel É mas o pessoal Aqui ó Ultrapassou A moto De saia Ó aqui Recuperaram Já É pessoal Trecho bem Recuperado Aqui já Pertinho De Santa Inês Né? Pertinho Perto de Santa Inês Tinha uma parte Ali de Santa Inês E esses tempos Estava terrível Para passar Ali no trem E agora Vamos ver Se está recuperado Tem gente Que desviava Até por dentro Da cidade Teve uma vez Que a gente Chegou Ali que tinha Um senhor Fazendo sinal Para o pessoal Ir para lá Para a cidade Ir para dentro Da cidade Isso Faça revisões Em seu veículo Regularmente Aí dá vontade De colocar ali Na praça Faça revisão Em sua BR Regularmente É o trem É o trem É o trem 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 Sei lá o que Informando ali Aí dá vontade De colocar ali Faça revisão Em sua BR Olha o trem Olha o trem A locomotiva Lá na frente Nossa senhora Acho que vai engatar Com a outra Lá Muitos vagões Aqui ó tem os remelos Essa área Foi cuidada Chegando aqui Pessoal O município De Santa Inês No Maranhão Na BR 316 Hoje Nesse dia 8 de janeiro De 2021 Passando lá Do posto Magnolia Aí o famoso Posto Magnolia Bem-vindo A Santa Inês É Vamos ver Santa Inês Como é que nos espera Os asfaltos Faculdade Santa Inês Agora A pouco A gente parou Tomar nosso café Isso E o que foi De café hoje Banelada Com arroz branco Banelada Com arroz branco É o café da manhã Que já serve De almoço Também Aí as pessoas Já perguntam Ah mas almoço Tomar um café Da manhã Uma comida Dessa Tão forte Pessoal É que a gente Viaja o dia todo Muitas vezes Nós não paramos Muitas vezes não A maioria das vezes Nós não paramos Para almoçar Nós só paramos No final do expediente Para jantar Então a gente procura Sempre fazer uma refeição Bem reforçada No café da manhã Se der fome A tarde A gente tem Algumas coisas No caminhão Aqui que a gente Sempre traz Para comer Às vezes Às vezes Às vezes Biscoito Aquele cricri De coco Que você fez Ou cricri De coco Isso Ou a cocadinha Que eu fiz Né Então a gente Sempre tem Uma coisa Ou outra Aqui Que a gente Tem para comer Para enganar o estômago Né E com isso A gente vai Levando a nossa viagem É E hoje Nosso café da manhã Foi quase Às 10 horas da manhã É E quando chega Daí a noite Ou Lá por 6 7 horas da noite A gente para Para fazer A nossa alimentação O policial Está parando Lá de lá Parando Caminhões Ônibus Pior que o ônibus Lá está todo Todo amarrado Todo amarrado Olha o para-choque Amarrado Até o ônibus Mas está ali Provavelmente Não é um ônibus De passageiro De passageiro Mas deve transportar Outra coisa Deve estar usando ônibus Para outro tipo de transporte Aqui que agora A gente vai fazer A curvinha à esquerda Que o pessoal Mandava ir reto Aqui Para entrar na cidade E desviar Esse treminho aqui Mas olha agora Aqui ó Como é que está Já arrumaram Todo recuperado Esse espaço aqui Que está esse preto Aqui de asfalto novo Isso aqui a gente Não conseguia passar De tanto Tanto buraco Tanto buraco E daí a gente Dava a volta Por essa praça Dava a volta Ali na praça Que estava sendo feita Agora está pronta Agora está pronta A praça Ficou bonita Aí a gente Dava a volta E saia aqui Nessa ruazinha Aqui ó Também Ou ia lá Pela cidade Ou ia lá Pela cidade Nossa Nossa Tá muito bonito Agora Agora deu pra passar Legal E agora a gente Vai desviar Né gente Aqui A cidade Santa Inês Vai ficar Na nossa direita Ali E a gente Vai cortando Por fora Trânsito aqui Em meia pista Pessoal Estão ajeitando A pista Aqui E a galera Que está deixando Em ordem O nosso asfalto Está aí ó O pessoal Do DELIT Trabalhando aí Mantendo em ordem Aí A nossa rodovia Vamos ver Como é que está Isso aqui Gente Era muito buraco Pensa na buraqueira Olha aí Já está tudo tampadinho Os maquinários ali Era até passando Um pouco O Zé Doca Que era tudo buraco Vamos ver agora Até onde é que Será que eles Recuperaram Recuperaram Olha como é que Eles estão fazendo aí Recortando tudo E recapando De novo Fazendo um serviço Bem feito Aí Parabéns a esse povo Trabalhando Aqui é a outra Saída de Zé Doca Não Ou entrada Dependendo Santo Inês Santo Inês Santo Inês Zé Doca Não Santo Inês Zé Doca Nós vamos seguir Aqui Aqui também Recuperaram Olha aqui Um trechão bom Aqui Recuperaram E agora Vamos ver Como é que está O outro trecho Agora Até Zé Doca É gente Olha o acostamento Ali Olha o carro Como é que vai Ali pelo acostamento Porque A buraqueira Aqui tomou conta Você percebeu Que no município De Santa Inês Estão recuperando Tudo Sim Todo asfalto Só faltava um pouquinho Ali E estavam recuperando E aqui A gente já saiu Acabamos de sair Do município De Santa Inês Acabamos de sair Do município De Santa Inês E Opa Lá na frente De Santa Inês Volte sempre Mas ali atrás Já tinha a placa De divisa De Vicente É isso aí 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 Mete pressão Mete pressão Mete pressão Tendo pressão aí Vai acabar o Maranhão É Aí ó Agora Vamos enfrentar As buraqueiras É aqui diz Santa Inês Volte sempre Só que a placa Já estava lá atrás Mas Não sei onde é Que é a divisa Bastante buraco E agora vamos indo Olha que riozinho bonito Olha o buraqueiro Aqui também Vem Olha o rio aí Já tem até um destino Para subir a ponte Olha o riozinho Já até desceu Olha o riozinho Olha que riozinho logo depois de Santa Inês sentindo o Zé Doca? isso olha aí a pastalha tem outro rio Zambor é muito bastante buraco, gente agora nós vamos sentindo o Zé Doca eu acredito que essa área aqui é a área de alagado quando o rio sobe deve alagar bastante olha as lagoas que formam lindo, lindo essas represas que formam quando o rio sobe mas o rio aí tem dificuldade de peixe nessas lagoas aí que ficam quando o rio sobe os peixes ficam represados não conseguem sair daí o rio desce novamente e fica aí isso o rio volta ao seu leito normal e fica aí essas represas olha, isso aí dá muito peixe tem até um uma garça ali pescando pode ver que sempre nesses rios aí você vai encontrar essas garças olha gente, aqui tá buracado só que já tamparam com barro bastante buraco só que tamparam com barro bem fundo só que tamparam com barro olha ela olha ela Vê lá, ó, lá tá quase a mesma altura do rio, ó. Sim. Quase junto com o rio lá. O rio tá alto ainda. O rio tá bem alto nesse ponto de tempo que ele deve ter subido. Rio Pindaré. Rio Pindaré. Sabe devagar aqui? Olha só. Olha só, rio tá bem alto. Ali, ó. Como é que você tá mostrando? Ali não deu pra ver. Mas ali tava bem próximo, ó. Deu pra ver sim. A... 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 Deu pra ver sim. Ali colocaram uma rede de peixe ali, ó. Tem uma rede de peixe ali pra pegar peixe, ó. É. Uma rede. Instalaram ali. Lugar muito bonito. Essa área aqui, ó, é área indígena. É... Pindaré... É Pindaré? Pindaré. É Mirim, acho que é. Pindaré, Mirim. Pindaré, Mirim, é isso aí. Aldeia indígena aqui, ó. Tabocal. É? Aldeia Tabocal. Até merceria ali. Ali. E tinha aldeia ali, pelo jeito. Não sei se dá pra ver. Tem os telhados aí, umas casas. Casa dos índios, ó. Tem uma boa ali, ó. Uma casa bem boa. É, e tem ali as outras, aqui, ó. Tem umas cobertas de... De sapé, de palha, né? Isso. E uma toda de alvenaria. Coberta com telha. Aldeia indígena, januária. São várias aldeiazinhas indígenas que a gente passa aqui nessa região, né? Opa, o que é isso? É Casa do Índio. É. Olha aí, ó. Tipo, tipo um centro cultural, assim, do Índio. Legal. Ali as casas. Olha aí. É. Ali também tem um centro. E agora, pra não perder o costume, mais buraco. Eu acho que os índios vieram cobrir aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Lá na frente, estão cobrindo ainda os buracos. Aldeia Nova. Terra indígena, viu? Itaré. Aí está o índiozinho aí, ó. Ajudando o nosso trânsito. Botando umas terrazinhas. Legal. Ficou bem feito. Aí, deixa eu dar uma mandinha pra ele aí. Valeu. E ele vai aí. Não é muita coisa, né, gente? Mas se cada um der um realzinho, dois reais aí, ajuda, né? Aí ele vai, eu vou dizer, vai juntando um dinheirinho. Um pouquinho que junta uma outra aldeia aqui, ó. Novo Planeta. Tem vários buracos pra gente. São várias aldeias que tem aqui. Então, cada um ajuda um pouquinho. Vai juntando já. Sobra um dinheirinho pra ele gastar aí no comércio da região. Aí vai comprar comida, vai comprar um arroz, um feijão, uma carne, um peixe. O peixe tem que pescar, né? O peixe ele pesca aí nesse rio maravilhoso que a gente passou agora. Veja ali que tinha rede, tinha tudo ali. É. O peixe ele pesca aí. Mas é sempre. Gente, eu sei que pra quem gosta de peixe, é muito bom porque tem muitos pratos a serem feitos. Bastante. Eu gosto de peixe tudo de muita gente. Eu também. Até peixe cru. No sashimi. É. No sushi. Já comeu ceviche? Não. O ceviche também é muito bom. Olha a buraqueira aí, ó. Para quem não conhece... Gera um fogo por aí, ó. Fumaça. Né? Acho que não é fogo não. Acho que eles estão fazendo comunicação ali. É. Sinais de fumaça. São índios. Então eles estão fazendo ali comunicação com outras aldeias. É. O sistema de comunicação. Porque lá na frente e do lado direito também tem. Olha aí, gente. Estão se comunicando com eles lá. A buraqueira que tem. É. Ele está se comunicando. Aquela aldeia está se comunicando com essa aqui. Olha lá. Através de cidade de fumaça. Tá vendo? Olha lá. Provavelmente, pelo que deu pra entender, Lá é a casa da mãe deles. Ali é a casa dos filhos. E o rapaz está falando pra sogra. Vou comer na casa da sogra hoje. É a mensagem que ele está passando ali pelo jeito de fumaça. Está comunicando pra prepararem a janta que eles vão jantar na casa da sogra. Aí, ó. Não é, não? É o sinal de fumaça. É isso aí, gente. E o que vocês acharam, hein? O que vocês acharam desse novo trecho aí da rodovia 316 aqui no Maranhão? Gostaram? Saculejou bastante aí? Aqui? Nossa senhora. Saculejou bastante. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo, tá? E nós estamos aqui ainda, tá? Aqui na cidade de Belém. No estacionamento aqui do Matheus, né? E pelo jeito, aqui vai demorar bastante a nossa entrega. Mas não tem problema não que nós temos conteúdo suficiente pra distrair vocês, pra levar atração e alegria pra vocês aí na sua residência. Tá ok? Amanhã vai sair um outro vídeo. Mais um vídeo do trecho do Maranhão também? Também. Mais um vídeo desse pedacinho do Maranhão, encerrando de vez aí a nossa trilogia? Nossa trilogia de buraco, né? De buraco. Nossa trilogia de buraco. Ok, galera? Então aguardem amanhã mais um vídeo, acompanhando aí o nosso canal do marinheiro, na nossa sucessão de buracos aí pela rodovia 316. Você só vai ver isso aqui, no canal da Novela da Vida Real. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe.